Um adolescente foi morto após uma ação da polícia na Zona Oeste de Ribeirão Preto. Ele teria ameaçado um policial usando uma faca e acabou baleado durante a fuga. Isso rolou no bairro Ipiranga. Nossa equipe acompanhou de perto e quem tem os detalhes é o Guilherme Campos. Era início de madrugada, por volta da uma hora da manhã. Um carro estava estacionado na rua Paraná, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Uma pessoa estava dentro do veículo, duas pessoas fora do veículo. E aí o que aconteceu? A polícia, durante um patrulhamento, foi abordar essas pessoas que estavam perto deste carro. Os policiais acharam estranho. Um veículo estacionado no início da madrugada, duas pessoas do lado de fora, uma pessoa, dentro do carro. O que essas pessoas estavam fazendo ali? De acordo com o boletim de ocorrência, o carro estava em frente ao portão de uma casa com um adolescente de 17 anos e outro suspeito do lado de fora. Os policiais desconfiaram que os dois iriam entrar na residência, já que um terceiro suspeito esperava dentro do carro. A polícia tinha informação que o veículo estava sendo usado por criminosos para cometer furtos e roubos em residências. E aí, quando os policiais chegaram, essas três pessoas saíram correndo. Um adolescente de 17 anos subiu correndo. Ele correu cerca de três quarteirões até chegar aqui, nesta rua. A polícia foi atrás desse adolescente. O adolescente subiu aqui correndo, desesperado. Percebeu que o portão dessa casa estava aberto. O adolescente abriu o portão e ficou aqui na frente da casa. Ele estaria armado com uma faca e reagiu à abordagem da polícia. Os três correram para direções diferentes. Uma policial acompanhou o adolescente a pé e o outro foi na viatura. Os policiais foram percorrendo as ruas e vistoriando as casas com uma lanterna para encontrar o jovem. Nesta casa, aparentemente abandonada e com o portão aberto, a policial entrou. Enquanto subia a escada, sem iluminação, foi surpreendida. O adolescente segurou o pescoço dela. A policial se defendeu e atirou no peito do adolescente, que foi levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. O adolescente, então, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Nós não temos informações das outras duas pessoas que estavam perto deste carro. O caso foi apresentado na delegacia de Ribeirão Preto e agora vai ser investigado pela polícia civil. Por que essas três pessoas saíram correndo? O que essas três pessoas estavam fazendo de madrugada aqui no bairro Ipiranga? O que a polícia já sabe é que o carro estava funcionando por meio de uma ligação direta. Então, o veículo pode ter sido furtado ou roubado. O carro tem placa de serrana. O adolescente de 17 anos mora aqui no bairro Ipiranga, ou melhor, morava aqui no bairro Ipiranga e tinha duas passagens pela polícia. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Valeu, Guilhermão. E é aquela história que eu falo para o senhor e para a senhora sempre. Você fala, Tiago, ah, os direitos humanos, ah, o adolescente, ah, não sei o quê. Estava na rua, com uma faca, pegou o policial para o pescoço, né? E aí, entre a vida dela e a dele, ela se defendeu. É uma situação complicada. A polícia, claro, vai apurar, mas não tem como... O filho não tem defesa, não tem o que falar. O cara estava fazendo coisa errada. Estava na igreja? Não. Estava trabalhando? Não. Então, é uma situação difícil de você entender.